Mais de 20k nos dentes, o dobro na corrente Braço lacrado me deixou chavão Vários planos na minha mente, Jesus no meu pingente Vai na minha frente e me dá proteção De BM zero a sair da favela Arburando a vela e o destino é litoral Feio e bem trajado igual a fera Convidei a bela em 10 garrafas de royal No combo desce as amigadelas, velho, então já era Pode vir que tá legal A branca de neve, a cinderela, revoada com elas Princesa, cês vai passar mal Então fica a vontade, moça DJ Pereira, que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade, moça DJ Pereira, que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade, moça DJ Pereira, que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Mais de 20k nos dentes, o dobro na corrente Praço lacrado me deixou chavão Vários planos na minha mente, Jesus no meu pingente Vai na minha frente e me dá proteção De BMs era sair da favela Arburando a vela e o destino é litoral Feio e bem trajado igual a fera Convidei a bela e dez garrafas de royal No combo desce as amiga dela E véi, então já era Pode vir que tá legal A branca de neve, a cinderela Revoada com elas Princesa, cês vai passar mal Então fica a vontade, moça DJ Pereira, que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade, moça DJ Pereira, que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade, moça DJ Pereira, que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça